Estou chegando aqui na sala para a gente conversar agora sobre o significado da Páscoa. Leãozinho já está aqui e a gente está recebendo o padre Silvio César da paróquia Santa Terezinha. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Regiane. É uma alegria estar aqui com pessoas queridas. Prazer, querido. Prazer, prazer te conhecer. Bem-vindo. Onde tem a paróquia Santa Terezinha, antes de mais nada? Onde fica? Aqui em São Paulo, aqui eu estou na região Santana, Zona Norte. São várias paróquias Santa Terezinha em São Paulo. Que bom. Ah, muito bom. E é muito interessante a gente resgatar e falar a respeito não só dos símbolos que a gente está acostumado a ver na Páscoa, né? Quando a gente vai a uma missa, quando a gente vai a um culto, mas também lembrar o real significado. Pra gente não ficar só apegado nos ovos e chocolate, no encontro da família, que é uma delícia, no bacalhau, no prato, na comida, que também, claro, que essa fartura também tem uma representação importante. Mas a Páscoa tem um significado muito profundo, né, padre? Regiane, nós trazemos sempre essa perspectiva de um renascimento pra nós, né? O fato de que Cristo já está ressuscitado, nós fazemos a memória, né, desse acontecimento. É bonito provocar isso nas pessoas, né? Aquilo que a igreja chama de um processo de mistagógico, ou seja, ajudar as pessoas a chegar mais perto, né, daquilo que celebramos. O Cristo ressuscitado pode provocar isso em nós, né, que a gente se torne pessoas melhores, né? Esse desejo de que cada vez mais a gente consiga superar, né, desafios, dificuldades, tristezas, né? Não sair num mundo imaginário, né? Nós estamos nesse mundo bem concreto, aqui viveu este homem, né? Mas o fato da gente poder celebrar isso, então provocar nas pessoas também a possibilidade de um renascer, né, um momento novo, que a Páscoa propõe. Há quanto tempo a gente comemora a Páscoa, assim, oficialmente? Na verdade, o fato, o acontecimento se deu, né, na vida de Jesus, né, lá há tantos, tantos anos, né? E desde aquele momento, os primeiros apóstolos fizeram memória disso, né? Mas a igreja, quando ela vai se construindo nos primeiros séculos ali, é que ela vai instituindo, né, o seu calendário mesmo litúrgico, então ela contempla como a data principal. Então, nós estamos nos primeiros, primeiros séculos ali da era cristã mesmo, no início, aquilo que os próprios apóstolos trouxeram pra nós como um legado. E eu acho muito interessante quando você traz essa linguagem, né, do contexto histórico, pro que a gente tá vivendo hoje, pra atualidade, e olhar de que forma que esse renascimento pode acontecer, né? Porque a passagem, né, a Páscoa, a passagem, a gente quer passar de quê pra quê, né? Do que a gente tá vivendo hoje, do que a gente tá sentindo hoje, do que é o nosso significado enquanto sociedade, aonde a gente quer chegar, né? Que sociedade nós queremos ser? Então, eu acho que essa passagem também pode ser uma questão muito pessoal, né, um, sei lá, um autoconselho que a gente pode se dar, pra que caminho eu vou individualmente, mas acho que a gente pode fazer isso também coletivamente enquanto sociedade, né? Com certeza, o tempo que nós vivemos nessa quaresma, né, estamos encerrando, porque estamos nesse trídeo pascal, recorda isso, né? Um dos próprios evangelhos contemplados nesse tempo, fala da transfiguração de Jesus, num momento em que o ser humano vive muito desfigurado, né? Então, eu acho que essa perspectiva da esperança, essa perspectiva da fé, ela pode trazer alguma coisa que motive a gente, né, a querer viver melhor, as escolhas que nós fazemos o tempo todo, né? Exato. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse renascer, é isso. O que que em mim pode ser um pouquinho melhor a partir dessa Páscoa e pra sempre, né? Eu acho que, inclusive, depois da pandemia, a gente ficou com esse espírito um pouco mais acentuado, né? Aguçado, né? Porque a gente sofreu muito, a gente entendeu muito o que é o sofrimento, e aí é como se fosse um renascer mesmo, né, da gente, espontâneo, né? Tivemos que aprender meio que na marra o significado da residência, né? Eu acho que quando a gente toca, né, o momento tão delicado da vida, alguma coisa precisa acontecer em nós, né? Então, eu acho que o ser humano ficou, ele deu uma repaginada, ele ficou um pouco melhor, né, nessa perspectiva. A gente tem alguns símbolos também, né? Que resistiram ao tempo, né? Exato, que estão aí até hoje, que muitas vezes algumas pessoas não entendem, que devem um coelho com um ovo, como assim? Esses são os símbolos pagãos que se tornaram hoje símbolos até bem comerciais, né? Mas eles têm um significado, né, Padre? Tem, nós voltamos aí na época cultural, né, sobretudo na Europa, né, nos povos germânicos, mas acentuado muito por ali, daquelas antigas, daqueles antigos tempos da fertilidade, né? Então, a gente sabe muito bem que o inverno na Europa, ele é muito forte, né? E o tempo primaveril é esse tempo que vem com tudo, é o tempo de começar tudo de novo, né? Então, a figura do ovo, do coelho, por exemplo, que nós trabalhamos, as pessoas perguntam, onde é que está a cristandade aí? Nenhuma, né? Embora sejam criações, né? O coelhinho, porque é o primeiro bichinho, diz a tradição, né? A saída, as toquinhas, né? Depois do frio. Depois que a neve... E o coelhinho é danado para se reproduzir, né? Sim. Então, essa perspectiva da fertilidade, por causa da vida nova, né? E o ovo entrou nessa tradição, o ovo é o símbolo por excelência da vida, né? E ali se criou muito essa coisa de decorar o ovo, né? Uma lembrança para este momento que começamos a viver agora. Começou essa tradição, a tradição, a tradição, aí a chocolataria entrou em cena, né? Começou a festa de ovos de Páscoa. A gente não sabe exatamente em que momento o chocolate pintou na história, né? Foi bem-vindo, né? A gente gosta. Demais, demais. Bastante. Parabéns para quem teve a ideia. Bom, vamos falar sobre os símbolos cristãos, então, são de origem cristã, a gente tem alguns aqui representados no nosso cenário, né? O Sírio Pascal, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A vela do Sírio Pascal é o símbolo principal, né? Nós colocamos nele a simbologia do Cristo que ressuscita. A cerimônia que vamos celebrar no sábado santo, né? Geralmente no final da tarde, início da noite, é a chamada cerimônia do fogo novo. Então, é o momento que a cerimônia, ela se dá em torno de uma fogueira, o início, né? Tem a bênção do fogo e a partir dali, uma faísca desse fogo se acende a vela, né? E aí é proclamada a noite santa, né? Então, geralmente é uma vela toda ornamentada, né? A gente traz uma simbologia, essa que está aqui tem um símbolo do cordeiro, que é o símbolo por excelência, né? Do Cristo ressuscitado. Ali na frente tem os cravos, né? Os cravos recordam exatamente a paixão de Cristo. O padre que preside a cerimônia vai dizer, né? O Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a ele o tempo, a eternidade, né? E depois, por essas chagas, né? Ele vai recordar o acontecimento de Cristo. Ali está ele, né? Mas agora não mais na cruz, né? Não mais ali no seu finalmente, né? É isso que vem a vida nova. Então, esse fogo, ele é reluzente. E todas as pessoas que estão ali na cerimônia, geralmente está num ambiente apagado, né? Se está dentro da igreja, escura. Se está fora, é a própria o tempo da noite. Todos são convidados a acender a vela neste fogo. Então, é bonito esse momento, que vai passando o fogo pra todo mundo, né? É muito simbólico, né? No sentido, chegou a nossa noite. O compartilhar essa luz, né? O compartilhar essa chama, né? A partir de um único... Exato. A liturgia romana que seguimos, ela recorda isso. É a noite mais clara de todas as noites, né? É a claridão que entra e que se propõe, né? Esse tempo novo que nós começamos. E tem uma ideia interessante aí, embutida, que é assim, a gente nasce com a certeza da morte, né? E aí, é assim, é a vida após a morte, né? Quer dizer... Se renovando. É a grande novidade, vamos dizer assim, né? O batismo é isso, né, Leão? Quando a gente realiza o rito do batismo dentro da igreja católica, e nesta noite são convidados também os adultos que estão fazendo a experiência da fé cristã, a fazer o batismo. O que é o batismo? Nós somos mergulhados na morte de Cristo, né? Porque assim como ele ressuscitou, nós cremos, ressuscitaremos também, né? Então, essa simbologia que permeia também a riqueza dessa noite santa, como você bem lembrou. É, muito lindo. Bom, temos também a tradição de comer peixes, né? Ou bacalhau, ou pra quem de repente, né, acha que o bacalhau aí tá um pouquinho fora do orçamento, tem uma variedade maravilhosa de peixes pra gente usar e abusar. Que também vem disso, né? Também vem dessa tradição cristã, né? É, até brinquei, falei, faltou o peixe aqui, pois é. E não comer a carne na Sexta-Feira Santa, especialmente, né? É, o peixe é o símbolo maior, né? O próprio Cristo, ele se associa, né, ao inicial da palavra grega, Ristos, é o símbolo de um peixe, né? A letra. Então, ele é um símbolo que a gente define, né? A figura de Cristo. Era o alimento muito comum do tempo, né? Mas a gente recorda isso, né? A simbologia central, que está no pão e no vinho, é a Eucaristia que fazemos todos os dias, né? E é nesse sentido que a comunidade cristã, ela vai vivendo, por esses muitos anos, né? Ela vai perpetuando no tempo, essa memória dele. Então, o peixe está muito presente, muito ligado, né? Tanto a Sexta-Feira Santa, muita gente se dedica, né? A uma boa bacalhoada, né? Aqueles que podem agora, a um peixe, a uma situação. É difícil. Exato. Agora, uma dúvida que eu sempre tive como cristão, desde criança, em casa havia sempre essa discussão. Então, a partir de que dia a gente tem que não comer carne? A igreja, ela recomenda dois dias. A Quarta-Feira de Cinzas, logo após o Carnaval, né? A gente chega meio baqueado do Carnaval, né? Aquele dia é um dia penitencial. E que é bom pra fazer um detox, né? Isso, exatamente, né? Então, você, aquele dia a igreja determina não comer carne e a Sexta-Feira Santa, por excelência, né? O Domingo de Páscoa, não necessariamente. Não, aí já é festa, pode fazer churrasco, se divirta, né? Mas, a Sexta-Feira, por excelência, por quê? Por que não comer carne, né? Recorda exatamente o momento sacrificial do Cristo na cruz, né? O derramamento do sangue. Então, a carne, a tocada no sangue. Então, é um dia que a gente se reserva dela. Eu, particularmente, se vai muito de pessoa por pessoa, né? Até mesmo o peixe eu dispenso. Porque eu adoro peixe. Então, vem, eu não vou comer carne, eu vou me deliciar no peixe. Então, eu corro o risco de faltar para com o pecado ali da penitência. Temos isso em comum. Da renúncia, né? Então, é assim, pra mim, tudo é carne, eu vou dizer. Mas eles querem, associa geralmente a carne vermelha. Sim, tá. Mas aí tem aqueles que fazem o 100%. Algumas pessoas têm essa opção, assim como o senhor. Isso, isso. Tá certo. Agora, a gente tem também o pão e o vinho aqui também representados na mesa, que, inclusive, são representados nas celebrações, né? É, a uva, né, da qual se extrai o vinho, o vinho canônico, é um vinho selecionado, né, que vem especificamente para a igreja, geralmente um vinho licoroso. E o pão, que era o símbolo, né, do dia a dia. Jesus quer se utilizar das coisas mais simples para fazer ali o gesto dele. Isso ele colocou para os apóstolos, né? Todas as vezes que você partir o pão e distribuir o vinho, façam isso em memória de mim. Então, o padre, aquele que preside uma liturgia, ele vai recordar essa palavra de Jesus. Ele tem exatamente no momento da transubstanciação, o momento que se consagra, ele então apresenta para nós, né, a partir da hóstia e do vinho, aquilo que é para nós o corpo certo. É como se fosse, eu entendo assim, não sei se eu estou errado, como uma orientação mesmo de Deus. Porque ele conversava, o Cristo conversava muito com o pai, né? Muito, muito. E como se ele estivesse sempre consultando, perguntando coisas, sendo orientado. E a questão do pão e do vinho fica bem clara ali, como se fosse uma orientação mesmo de Deus, né? É a ceia do dia a dia, né? Acho que para o judeu do tempo, né? Sentar em qualquer cantinho, pega um pedacinho de pão e o vinho, a festa está garantida. E para que nunca falte, né? Porque temos neles também os símbolos da multiplicação. Exatamente. Do alimento, das passagens. Muito legal. E o sino? Finalmente temos o sino ali no cantinho. O sino é, ele é sempre essa proclamação da festa, né? E a noite santa, durante a quaresma, as igrejas, elas param todo o som, né? Tudo aquilo que é som estridente, assim. E aí, para essa noite, bota o sino para todos os lados, né? O sino é uma forma de entoar, né? A canção, a festa, o sentido maior, né? De dizer para as pessoas, né? Estamos aqui, né? Alguma coisa está sendo proclamada. E é interessante como na missa, quando toca o sino, a gente se toca, né? Exato. Parece que toca aqui dentro. É, é, aqueles campanários antigos, né? Se toca, né? Minha paróquia mesmo tem ao meio-dia, às 18 horas tem a hora do sino. É uma melodia, não é só um badalar, né? É muito lindo. Que especial. Agora eu vou pedir, padre, para que o senhor, por favor, passe uma mensagem de Páscoa para as pessoas em casa, para que todo mundo se inspire nessa sexta-feira a realmente pensar um pouquinho mais no real significado dessa data. Que esse tempo pascal, né? Esse tempo em que nós nos situamos, né? Dentro da temática, nesse tempo em que nós nos deixamos emprestar pelo acontecimento da ressurreição de Jesus, possa ser um tempo para você também, muito especial de olhar para você e verificar alguma coisinha que pode ser melhor. Assim como Cristo saiu daquela pedra, que cada um de nós possamos sair também desse sepulcro, que muitas vezes nós vamos entrando no nosso dia a dia sem perceber. Um dia de olhar melhor, um dia de sorrir mais, um dia de abraçar mais, mas que não seja apenas nesse dia de Páscoa, mas que seja uma Páscoa para toda a nossa vida. E que Deus abençoe a cada um. Amém. Que especial, padre. Obrigada. Obrigada pelas palavras. Muito obrigado. Obrigada por tudo isso. Padre Silvio César, da Paróquia Santa Terezinha, esteve com a gente hoje, nessa sexta-feira santa muito especial. Eu vou deixar aqui também o site para você conhecer mais o trabalho da paróquia, tá? Paróquia Santa Terezinha.com.br. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa Páscoa. Obrigada, muito bom. E terminamos por hoje, né, Leãozinho? Pois é, meu bem. Beijos, né? Dignidade já. A gente se encontra com toda a certeza na segunda-feira, ao vivo, com a energia, com as previsões dos signos que eu sei que você está esperando. A gente vai ter uma culinária maravilhosa também. Muita fofoca para atualizar do fim de semana prolongado, né, Leãozinho? Exatamente. E feliz Páscoa, Brasil. Feliz Páscoa, feliz renascimento, feliz passagem para todos vocês. Obrigada pela companhia, gente. Bom fim de semana.